Quão glorioso o cristão é pensares Na cidade que não tem igual Onde os muros andem por o jaspe E as ruas de ouro e cristal Pensa como será glorioso Vence a triunfal multidão Que cantando aguarda a chegada Dos que vencem a tribulação Pensa como será glorioso Ver o rio da vida e luz Cujas margens juncadas de lírios São a glória de nosso Jesus Haverá-la perpétua aurora Pois Deus mesmo a iluminará E o cordeiro com sua esposa Noite e dia esplandecerá Bom dia amanhecendo com Cristo Que a paz maravilhosa de Jesus Possa entrar em seu coração ao ouvir essa mensagem Aqui em 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 diz assim Nesta maravilhosa passagem O Senhor nos diz que a solução Para a vida do homem está nele Quando ele diz que os olhos não viu O ouvido não ouviu E nem subiu ao nosso coração É o que ele preparou Mas tem um mistério nessa mensagem Aqui ao continuar lendo Nós vemos que é para os que o amam Só Deus pode revelar para você O que você tem vontade de saber O que eu mais admiro em Jesus É o quanto ele nos ama Mesmo que você esteja me perguntando Mas como eu vou aprender a palavra de Deus? Como eu vou saber se é verdade Tudo que vocês dizem? Meu amigo, minha amiga Eu te convido a clamar por Deus Peça para Deus, para ele revelar para você a palavra Leia a Bíblia porque ela é a palavra De Deus para nós E ele vai revelar o desejo dele Para a sua vida Ele irá te responder Só ele pode te dar o entendimento Que há um lugar maravilhoso que nos aguarda E esse lugar é o céu É onde a sua alma deseja estar Busque e o achará Amém? Que o Senhor Jesus continue falando ao seu coração Eu quero orar por você Senhor Nesta manhã eu estou mais uma vez Clamando aquele que pode todas as coisas Pai, só o Senhor pode trazer entendimento Tudo sobre as nossas dúvidas Só o Senhor pode clarear Pai, em nome de Jesus Tem um homem agora, tem uma mulher clamando por Senhor Porque tem desejo de saber se é verdade Se é real o que nós falamos Se apresente a ele, Senhor, agora Em nome de Jesus Porque há um lugar preparado para nós Para aqueles que o amam de verdade, Senhor Há um lugar preparado E essa pessoa que está ouvindo, Senhor Ela tem desejo do céu Então se revela em nome de Jesus Traz entendimento a esse coração desejoso do Senhor É o que eu te peço Em nome de Jesus Amém? Que você tenha uma terça-feira abençoada Que o Senhor continue falando ao seu coração Aqui quem vos fala é a adoradora Rosângela Gomes Oficial E lembre-se Jesus Ele te ama Já elas é o que ocasião E uma com honra E uma com honra Isso é o que eu sei Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tchau.